É jogo de gigantes na tarde de hoje, Curitiba buscando se firmar. E hoje vem esse torcedor lotando esse estádio onde deu tantas alegrias ao torcedor Coxa Branca. Mais uma vez a gente espera que seja um grande jogo, uma grande partida e que o Curitiba consiga o que tanto necessita e o que tanto procura. Uma grande vitória em cima do Flamengo para afastar de vez por todas, Bruno, esse fantasma do rebaixamento. E agora você vencer, é tão leão, é tão leão, é tão leão. Ganhou o Rejo, ganhou o Rejo, ganhou o Rejo, ganhou o Rejo, ganhou o Rejo. A Sra. Coxa Branca teremos uma tarde de glória. que certamente vai ficar na nossa história. Com certeza será um domingo inesquecível para a torcida do Curitiba. Vamos em frente. Curitiba. Curitiba. Acho que tudo assim que acontece em futebol, na vida, o que for, tudo que a gente tem é porque a gente valoriza. O que você não tem é porque em algum momento você não deu o valor que você precisava dar. O que a gente fez na última partida foi o que a gente valorizou. E aí o que aconteceu? A gente foi premiado no final. Então, oportunidade está aqui. A recompensa é grande, mas vai passar pelo tanto que a gente valoriza isso aqui hoje. E eu tenho certeza que vocês estão focados nisso. Tem aquela frase que é o quê? Custe o que custar. O que a gente está disposto a pagar? Qual o preço? Dá Deus abençoe, ilumine e vamos em busca. Vamos! Música 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 Tchau. Se impõe, se impõe. Aqui no posto tem que jogar simbólico. Tem que mandar pro boxe. Não deixa o cara respirar. Não deixa o cara respirar. Eles não gostam de ser marcado forte. A hora é agora. A hora é agora. Se você pode, você consegue. Fazer acontecer. A hora é agora. Atitude. Enquanto o jogo estiver rolando, tem que estar correndo atrás. Tem que estar buscando. Fica atento. Tenta cada detalhe, rapaziada. Decisão é detalhe. Prazer e satisfação. Jogo grande, jogo grande. Casa cheia. Vamos ir pra longe, rapaziada. Vamos, hein, velho. Aquele tem uma qualidade, tem um potencial. Então nós vamos entrar dentro de campo hoje. Quem queria mais sabe se esse jogo hoje. E não tem dúvida que nós queremos muito mais que eles. Nosso objetivo nós vamos conseguir hoje. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente vai se ganhar na raça. Na vontade. E todos nós aqui que saímos no sódio. Rapaziada, a gente vai entrar lá dentro de lá. Rapaziada, é o máximo. Vai acima do seu limite. E nós que vamos entrar no decorrer também, rapaziada. Vamos dar continuidade. Sem limite. Vamos lá. Vamos começar hoje. Primeiro dia da semana. Vamos começar a pensar tudo o que nós passamos. Sofreram, compulsamos. Vamos começar aqui. Olha pra cada um. Alguns pegados pra nos ajudar. Tem uns jogados muito. Tem alguns que estão aqui desde ano passado. Vamos fazer essa semana a melhor de todos. O melhor de todos. Hoje vai iniciar a melhor vida da semana. Vamos fazer essa semana a melhor vida da semana. Vamos fazer essa semana a melhor de todos. O melhor de todos. O que é que nós temos que fazer? Ajudar uma rosa. Qual que é o nosso melhor? Qual que é a receita nossa? No ano inteiro? Tá? Vamos jogar o outro. Vamos pra cima dele? Vamos! 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 Alguém. Um, dois, três, citares, citares. Arrar! E aí? Um, dois, três, citares. Vamos lá. Há! Há! O que é que nós temos que fazer? É isso que, como o que vocês têm? Por mim? Vamos! O que você tem que fazer? É isso que todos gostamケs. Seja bem que o senhor tem mais a primeira vida. Até aí? Au,o,o,o.o.o.o.o.e.o.ela.e. Apita o árbitro, bola, rolou um gol aqui no Copa Pereira. Gente do céu, sinta o clima aqui no Copa Pereira. Ademirão Peltra pode pintar o gol do Borja. Invadiu a grande anela e o Fibanga bateu. Defender um gol. E é o Bruno que está com a bola, autorizado, bateu a tensão. Inacreditável. Bola tem também o jogador Fabrício Daniel. Com o jogador, o Regis tentou invadir a grande anela. Em cima do Regis. O Regis foi chutado. Deu o pênalti. Autorizado pelo árbitro do torcedor. Atenção, vai a Fibanga. Capriça, meu filho. Atenção, bateu. Um, dois, três. Bateu. Gol. E, Cosa, galera. E, Cosa, galera. Vamo, Cosa. Vamo, Cosa! Vamo, Cosa! O Deus é bom demais, pô! Quando você disse que acabou Ainda não, foi para cima americana Glória a Deus! Deus é bom demais! Parabéns pra todo mundo Pelo nosso torcedor que vem e vem na festa hoje Cara, não tinha como Ser de uma maneira melhor Glória a Deus! Vamos! Vamos! Na última semana! Vamos! 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 Vocês pensam pequeno ou vocês pensam ruim? Qual é o tamanho da pele de vocês? São três pontos para mim. Dois jogos. Deixou de ser um time associado a ele. Jogar em grupo. Jogar em grupo e buscou muito por vocês. O Goxia está chamando. Seja sócio. Jogar em um tempo. Obrigado.